Doutor, boa tarde. Boa tarde. Sente-se. Obrigado, obrigado. E a sua esposa? Normalmente a mulher vem sozinha ou acompanhada do marido. Ela não veio com você? Bom, na verdade eu só preciso da sua opinião profissional, doutor. E não se preocupe que eu vou pagar a consulta. Olha, aqui, eu trouxe o ultrassom do bebê que estamos esperando. Eu agradeceria muito se me desse a sua opinião. Permita-me. Claro. O que acha, doutor? É uma gravidez precoce. Sua esposa não tem duas semanas de gestação. Mas tudo parece estar perfeitamente em ordem. Quer dizer que a Florencia realmente está grávida? Repito que tem muito pouco tempo. Mas espere um pouco. O colo do útero está bem fechado. E o óvulo fertilizado parece muito bem. Se tem mais perguntas ou algo especial para tratar, traga sua esposa para que eu possa avaliá-la. Não, doutor. Não. Muito obrigado. Não será necessário. Eu só queria uma segunda opinião para ficar tranquilo. Amor que vive, amor que ama, amor que age. Amor que age.